E aí, pessoal, tudo bem? Saiu o resultado do Enem. Tomara que tenha sido ótimo para você. O IFCE tem mais de 3 mil vagas em cursos superiores aqui à sua espera. As inscrições no SISU 2019.1 acontecem na próxima semana de 22 a 25 de janeiro. Antes disso, você pode dar uma olhada no nosso portal ifce.edu.br e conferir os nossos cursos e os nossos campi. Vem ser federal! Agora, se o que você quer são cursos de extensão, os campi de Maranguape e Guaramiranga estão com editais abertos, com quase 600 vagas. Os cursos têm caráter de formação inicial e continuada e contemplam diversas áreas de interesse, como música, eletrônica, informática, fotografia e idiomas. Veja todos os cursos, cronogramas e como se inscrever no nosso portal. A gente termina uma ação desta semana celebrando a edição 300 do nosso programa semanal de rádio, o IFCE no ar, que acontece todas as quintas, às 14 horas, na FM Universitária. A edição especial foi ao ar ontem. Se você curte rádio, fica o convite para acompanhar o IFCE no ar, que tem notícias de todos os campi da instituição e é feito, claro, com muito carinho pela equipe de comunicadores do IFCE. Os detalhes destas e de outras informações estão em nosso portal e redes sociais. Bom fim de semana para vocês e até a próxima! Música Música Música